98. Futebol Clube O Paga Certinha e o Recão Tem o Pierre e o Bernardo e o goleirão E o Berolinha, ai, ai Tem o Rival Que foi o líder e se achou E depois disso se ferrou Ganha de ninguém, ganha de ninguém Que lhe dá pela, oh, 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 que lhe dá pela Galo é líder na tabela Sou eu dominando o Brasileirão Que lhe dá pela, oh, 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 que lhe dá pela Galo é líder na tabela Sou eu dominando o Brasileirão Atlético É Ronaldinho, Galuxo, Atenção, Batinho, Comodinho, Atenção, Atlético Se eu quero um jogador O Caril pega o dinheiro e vai comprar E o rival não traz ninguém para jogar Só tem o team, ai, ai Meu time é seleção Entrega a taça porque ele vai ganhar E no estádio essa massa vai gritar Chupa, Bauchita, ai, ai Galo Vinhador Esse meu time joga bem O brasileiro sei que vem Vou esperar, vou esperar Que lhe dá pela, oh, 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 que lhe dá pela Galo é líder na tabela Sou eu dominando o Brasileirão Que lhe dá pela, oh, 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 que lhe dá pela Galo é líder na tabela Sou eu dominando o Brasileirão Noventa e oito Futebol Clube Futebol Clube Futebol Clube Futebol Clube Futebol Clube